Meus amigos e minhas amigas, canal Flamundo chegando na área e hoje é dia de Mengão. Isso mesmo! Hoje é dia de Mengão, hoje é dia de Mengão. Hoje tem jogo importantíssimo. Flamengo e Torlima no Maracanã, 21h30, 9h30 da noite, horário de Brasília, segundo confronto das oitavas de final da Libertadores da América. Vou trazer nesse vídeo provado a escalação do Flamengo. Vou falar também de Flamengo Desiste de Jogador Europeu. Vou falar também de Ferreirinha Volta aos Planos do Mengão e vou deixar você informado com tudo o que está acontecendo com o mais querido do Brasil e do mundo. Por isso já vai se inscrevendo no canal, deixando o teu like, compartilhando esse vídeo e não se esquecendo que agora tem um botãozinho aí embaixo escrito Valeu Demais. Aperte nele. Se você acha que esse vídeo valeu demais, nos ajude aí com uma quantia de R$1,00, R$2,00, R$3,00 ou aquela quantia que Deus colocar em seu coração. Assista o vídeo até o final porque eu estou chegando como? Cheio, lotado, papuçado, transbordando assim, de informação do nosso Mengão. Bora começar a falar de Mengão, queridão, porque hoje, como eu já disse, tem Flamengo e Tolima no Maracanã, 21h30, 9h30 da noite, horário de Brasília. O Flamengo vai passar, se Deus quiser, e passando já sabemos quem nós vamos enfrentar nas quartas de final. Trata-se, achou que era o Borga? Não. É o Corinthians, mano, isso mesmo. O Corinthians bateu o Boca Junos ontem lá na Bombonera, empatou com 0x0, levou para os pênaltis e nos pênaltis Cássio brilhou e defendeu duas penalidades, levando aí o Corinthians para as quartas de final. Vale lembrar que o Boca Junos errou um pênalti com o Benedito quando estava 0x0 no tempo normal e depois também, nas penalidades, o Benedito teve o pênalti classificado, o Boca no pé, e ele isolou, era só fazer que o Boca estaria classificado, ele isolou. Então o Corinthians já aguarda aí o vencedor de Flamengo, espero que seja, será? Ou Tolima? Cara, e sim, acreditamos que o Boca passar do Tolima, dá também uma passada do Corinthians, por mais que o Corinthians esteja o melhor treinador do futebol brasileiro hoje, mesmo assim, treinador não entra em campo. Estaremos também lá com os nossos reforços, Vidal, Cebolinha, enfim. Vai ser jogo duro, jogo bom, clássico, nacional, enfim, eu acredito no Mengão, queridão. Aprovado a escalação do Flamengo, será? Santos, Rodinei, Rodrigo Carlos, se ele tiver condições, se ele não tiver, Davi Luiz, Léo Pereira, que está bem, Felipe Luiz, João Gomes, Thiago Maia, Everton Ribeiro, Arrascaeta e no ataque, Pedro e Gabigol. Isto mesmo, Pedro e Gabigol juntos no ataque, mano, o Flamengo vai para cima hoje no Tolima, no Maracanã, e não tem porquê ser diferente, né, cara? Pô, você tem um Pedro, você tem um Gabigol, mano, ó, tem que colocar os caras para jogar, mano, os caras é bravos, a preocupação fica com outro adversário, eles que se preocupam em marcar o Pedro, eles que se preocupam em marcar o Gabigol, marcar o Arrascaeta, marcar o Everton Ribeiro, a vida deles já ficou muito mais complicada, cara. Eu gostei dessa escalação. Claro, eu mudaria, eu colocaria o Matheusinho no lugar do Rodinei e o Ayrton Lucas no lugar do Felipe Luiz, mas e você? Essa escalação te agrada ou você mudaria alguma coisa? Comente aí, eu quero saber a sua opinião ou também já coloca aí qual seria a sua escalação ideal. Comente o seu comentário, é muito importante para o nosso canal. Bora lá mudar de assunto. Vou falar agora, cara, que negociações, né, cara? Antigamente contava muito aí a vontade do jogador, hoje em dia, mano, os contratos são tão bem abarrados que a vontade do jogador já nem conta mais. Porque o Flamengo tinha acertado com o Luiz Henrique. Estava tudo certo com o atacante do Luiz Henrique, mano. Tudo certo. Acertou, acertou. O pai dele deu entrevista, tempo de contrato, quanto ele ia ganhar. Aí falou que a avó dele era flamenguista, o avô, o tio, o pai, a família toda é flamenguista. Daí, na hora que o Flamengo foi conversar com o Olimpíde de Marsella, e o Olimpíde de Marsella disse, eu empresto, está tudo certo. Porém, só vou mudar uma coisinha. E foi essa coisinha que fez o Flamengo desistir. Por quê? Porque o Olimpíde de Marsella disse, Flamengo, eu empresto o tio Luiz Henrique por um ano para você. Porém, na situação que você terá na cláusula, opção de compra, eu só vou mudar isso para obrigação de compra. Ou seja, ele vai emprestar o jogador para o Flamengo, e o Flamengo queria que no final o Flamengo tivesse a opção de compra. Tipo, compra, se eu não quiser comprar, eu compro. Se você quiser comprar, eu não compro. Eles não quiseram, mano. Eles colocaram, eu empresto. Porém, no final você vai ter a obrigação de compra. Você vai ser obrigado a comprar o jogador. E isso, o Flamengo desistiu, disse não na hora. Correu, mano, que nem o Zobot. E o jogador agora deve estar mais perto do Botafogo. Botafogo que, pelo que eu apurei, aceitou essa situação de empréstimo de um ano. E com obrigação de compra, já que o John Cheston está querendo investir mesmo no Botafogo. Enfim, está aí o Luiz Henrique, bom de bola, cara. Enfim, não vai vir com o Mengão, queridão, né? Não deu, não deu. Essa situação do Flamengo também, que não honrou a palavra com o Manchester United, lá em relação ao Andrés Pereira, pode ter pesado bastante nisso, tá? E já que não deu certo com o Luiz Henrique, o Flamengo volta os seus olhares para a Ferreirinha. Oita, botava lá no Luiz Henrique, agora não tem uma trocada, o Ferreirinha, brincadeira. Mas, enfim, o Grêmio, que tinha pedido 12 milhões de euros absurdamente caros pelo Ferreirinho, abaixou para 8 milhões, que eu acho caríssimo ainda pelo Ferreirinho. E o Flamengo, ele tenta trabalhar um empréstimo, mostrando para o Grêmio que se emprestar para o Flamengo, ele vai ser valorizado, já que o Grêmio vai estar na Série B. E depois o Grêmio tem uma vida futura e o Flamengo ainda ganha uma situação em cima. Porém, o Grêmio disse que só quer vender. Então, tentando, o Flamengo tenta duas vertentes. Primeiro, um empréstimo. Ou, senão, o Flamengo trabalha entre 4 a 6 milhões de euros na compra do Ferreirinha. Eu ainda acho 6 milhões pesado, cara, do Ferreirinho. Sério, mas não age, Ferreirinho, isso tudo. Eu não age. Desculpa, você acha, Ferreirinho, isso tudo? Esse jogador vai, pá, valendo tantos milhões. Eu não acho. Eu não acho. Eu acho, tá? Não, Flamengo, desculpa. Eu não acho. Eu acho ali 3, 4 milhões, dá até para pagar no Ferreirinho. Agora passou disso, mano. Mas, enfim, o Flamengo volta aí, os olhos para a contratação do Ferreirinho. E também, o Flamengo ainda continua tentando a contratação do volante. O Händel, ele já disse sim ao Flamengo. E ele próprio está tentando convencer o Zenit, que faz jogo duro para liberar o jogador. Diz que só quer vender, só quer vender. Só que ele mesmo está amaciando lá, falando, poxa, me empresta. Quero ser feliz lá. Eu ainda posso pegar uma seleção. Posso jogar bem, ser campeão. Vou ser valorizado. Vou voltar para cá valorizado, feliz. Depois vocês podem me vender para o clube da Europa. Guiando bem mais. Então, eles estão tentando lá. Ele próprio está tentando convencer o Zenit. Então, o Flamengo continua sim na busca do Händel. Caso o Händel não dê certo, o plano B do Flamengo seria o meu plano A, porque eu prefiro esse, o Wallace e esse Grêmio, que joga na Odinésia. Joga, acha um cara bom de bola. Eu sou fã do futebol do Wallace. E esse será o plano B do Flamengo. Não deu certo com ele. O Flamengo vai em cima do Wallace. E não dando certo com o Wallace, o Flamengo já tem o plano C. E o plano C do Flamengo trata-se de Hernani, ex-atleta, paranaense, volante também. Enfim, o Flamengo continua aí na caça de reforço. Se Deus quiser, vai chegar mais para o nosso queridão. Hoje tem ligão, hein? 21h30, 9h30 da noite, horário de Brasília, rumo às patas de final. Isso aqui é Flamengo. Se inscreva no canal, você que ainda não se inscreveu, deixa o teu like, compartilha esse vídeo em suas redes sociais. Tem aí um botão agora, um coraçãozinho escrito valeu demais. Aperte nele, contribua com esse canal. Contribua, nos ajuda se você acha que o vídeo valeu demais. Deus abençoa o teu lado, Deus abençoa a tua casa. Não se esqueça do principal. Mengão é show! Mas Deus... Deus é mais!